Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Victoria 3 aqui no canal do Aka. Eu realmente espero que vocês estejam gostando dessa campanha, porque pra mim tá sendo bem legal jogar a Victoria 3 aqui com vocês, tá galera? Sem mais delongas, vamos pra jogatina que eu quero mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada geral aqui nas grandes nações que tem interesse aqui nessa região da América do Sul. Praticamente todo mundo tem interesse aqui no Brasil, uma ou outra aqui que tá salvando. Só que no geral, pessoal, não é todo mundo que tem interesse na Grã-Colômbia. Contudo, tem algumas boas nações, algumas grandes nações que tem. E isso está me deixando um pouco aqui desinquieto. Inclusive, acho que eu não tinha olhado como que tá a Álcio-Hungria em relação a isso. Deixa eu ver se ela tem interesse na Grã-Colômbia. É, ela não tem, ela não tem. A Prússia provavelmente também não tem, tá? Legal. Ah não, a Prússia tem sim, Grã-Colômbia também. Legal, ok. A França, ela, salvo engano, ela tem, tá? Salvo engano, ela tem. Acho que eu tinha visto aqui. Na verdade, ela não tem também. Eu jurava... Ah não, tem sim aqui, ó. A França também tem. Ok. O que que acontece? Nós já temos boas relações com França e Grã-Bretanha. Acho que isso tá bem tranquilo. Eu tenho que começar a tomar cuidado com nações que possam intervir nas minhas guerras aqui. E uma das principais nações definitivamente é os Estados Unidos. Então, por isso, nós vamos começar a tentar melhorar o mais, o máximo possível aqui, nossa relação com os Estados Unidos. Como é que nós estamos de infame? É 1.1, tá bem tranquilo. E nós poderíamos também melhorar a relação com a Rússia, tá? Eu acho que são duas nações aqui que são importantes a gente manter uma relação alta. Inclusive, assim que a relação estiver verdinha, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer mais uma expansão aqui, que é justamente tomar um pedaço da Venezuela pra cortar ela. Por enquanto, ela é potência, pequena potência. Mas se eu conseguir pegar essa nação, esse Estado aqui, e provei 350k de PIB, e no total, a Venezuela não tem muito mais do que isso, tá? É como se a gente estivesse pegando todo o PIB da Venezuela. Então, a gente consegue anexar isso aqui. Basicamente, essa ideia era isso que eu queria comentar com vocês. Agora, da nossa jogatina, tá? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Uma das coisas que eu tava pensando de fazer é realmente diminuir um pouquinho essa taxa aqui, ó. A taxa, no máximo, é muito ruim, pessoal. Por quê? Porque aumenta em 50% a quantidade de radicais por causa do padrão de vida. E o padrão de vida aqui da nossa nação, ele é muito baixo ainda. E se você olhar, se você for olhar, a maior parte dos radicais que nós temos aqui é por conta do padrão de vida, tá? Então, isso, olha lá, 61k é por causa do padrão de vida e 59k é o que a gente tá pegando, ou seja, praticamente tudo. Então, manter esse imposto tão alto assim não vale a pena. Eu quero diminuir esse imposto aqui pra gente tentar dar uma segurada. Feito isso, vamos dar uma olhada aqui nas obras. Nós estamos utilizando madeira, né? Eu adoraria trocar isso, eventualmente, aqui pra ferro. Até porque ficar com madeira aqui não vai ser tão legal pra gente, dado que fica muito lento, né? As construções. A gente precisa construir isso aqui um pouquinho mais rápido. Inclusive, essa academia de arte é uma coisa aqui bem necessária pra gente. Eu vou soltar. Vamos ver como é que a nossa economia vai reagir a essas modificações que nós fizemos. Inclusive, caímos pra 26º do ranking, né? Vamos olhar aqui rapidamente no mercado. Vamos ver se nós temos rotas comerciais aqui que não estão produtivas. Na verdade, todas as nossas rotas comerciais estão boas. O que é bem interessante. Deixa eu ordenar isso aqui dessa forma, senão eu não consigo enxergar direito. Aqui nós poderíamos melhorar um pouquinho a nossa produção de roupas, né? Salvo engano, a gente já tinha trocado isso aqui pra oficina de tintura, tá? Então, isso já não é uma coisa a se fazer. Nós poderíamos tentar importar clippers. Não é uma ideia. Nós precisamos só de set. Não precisa ter tantos assim. Provavelmente a gente consegue importar de algum lugar. Vamos tentar importar aqui do mercado francês, talvez. Legal. Então, importamos aqui do mercado francês. Talvez petróleo. Petróleo tem algum lugar que vende? Mercado francês também. Tá bom. Vamos pegar desse lugar também, ok? Vamos soltar aqui e ver como é que vai ficar... Como é que a nossa economia vai reagir a essas rotas. São rotas realmente produtivas, né? A gente tá fazendo belas compras ali. Então, por enquanto, assim, bem tranquilo, bem sossegado. Vamos esperar essas relações aqui aumentarem um pouquinho, pelo menos amigáveis ou algo nessa linha, tá? E daí a gente vai tentar fazer um avanço aqui contra a Venezuela. Outra coisa que eu tava dando uma olhada é que o meu tratado de paz com a Bolívia vai até 44. Ou seja, pessoal, nós teremos muito pouco tempo a partir do momento de completar isso aqui, tá? Isso aqui vai ser bem complicado, na verdade. Eu não sei se a gente vai conseguir. Essa barra de progresso, ela sobe de uma maneira até contundente aqui. Tá em 64% agora. A gente tem que dar uma olhada. Tem um eventozinho aqui. Vamos ver o que que rolou. Seja tarde, o fim cairá sobre todos. Várias pessoas foram atingidas na tinturaria de Cundinamarca. Quando um tanque enorme derramou tintura sobre outros, tá? O sofrimento deles não será em vão. 4% a mais de taxa de mortalidade, tá? Taxa de mortalidade eu ganho de qualquer jeito. Força política do grupo dos sindicatos, tá? Eu gosto da ideia de dar força política pro grupo dos sindicatos. Acho que vale a pena. Isso principalmente resulta em tirar força política de outros caras, né? Então, acho que isso tá ok. É, galera, a gente não tá tão positivo quanto eu gostaria, tá? Eu realmente gostaria de ter um pouco mais de transferência de coletivo aqui e tudo mais. Mas, aparentemente, não vai dar. Então, nós vamos ter que dar uma segurada aqui pra realmente fazer a fábrica de papel nessa velocidade que tá. Vamos dar uma olhada aqui, rapidamente, tá? Como que tá a nossa fábrica de mina de ferro? Tá muito bem, né? Essa fábrica aqui tem rendido boa grana. Como é que tá a oficina de ferramenta? Contratando um pouco mais, dado que nós estamos precisando de um pouco mais de ferramentas espogato, né? Exato. A gente tem 21 aqui sobrando. Então, ainda tá sobrando. Ah! A coisa aqui é interessante talvez fazer. Deixa eu até olhar como é que tá isso aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos aqui na parte... Nesse momento, nós estamos usando muita madeira, tá? Então, se nós olharmos aqui, por exemplo, falta madeira. 200 de madeira. 200 itens de madeira. Ok. Se nós viermos aqui na parte rural, e viermos aqui justamente nos campos madeireiros, nós vamos ver que tem essa indústria aqui produzindo madeira dura. Só que madeira dura, pessoal, eu praticamente não tenho uso pra ela. Vamos trocar isso aqui pra produção normal. E neste lugar aqui... Aqui eu tenho o Codinamarca e tenho o Guavier, né? Pera, Guavier é onde? Não, tem alguma coisa errada. Aqui é Guavier, ok? E aqui é o Codinamarca, ok? E aqui é um lugar onde eu tenho uma indústria madeireira. Beleza. Então, somente essa eu vou trocar pra madeira dura. Essas outras eu vou deixar a madeira normal. Eu acho que isso aqui vai diminuir um pouquinho o meu custo, tá? Ah, nossa. Diminuiu muito, galera. Diminuiu muito. Valeu muito a pena. Desbloqueamos a agricultura intensiva. Isso não nos interessa muito. Nossa, galera. Mudou a vida. Mudou a vida, tá? Diminuiu bastante aqui. Inclusive, estamos aqui na parte de construção nas obras. Esse campo madeireiro, ele já começou, né? Seria interessante colocar madeira nesses outros lugares. Tudo bem. Vamos manter assim. Tá ok. Vamos deixar aqui. Deixa alguma coisa acontecer. Eu já volto com vocês. Pessoal, olha só. Nós estamos, de fato, fazendo mais dinheiro nesse momento. O que é bem interessante pra gente. O número de radicais, ele tem crescido muito, tá? Então, isso aqui realmente me preocupa. Nosso número de radicais, ele nunca tem descido. Ele só tem elevado. Isso aqui é bem preocupante. A gente vai ter que dar um jeito nisso aqui, eventualmente. Porque senão, nós vamos ter rebeliões aqui dentro da nação, tá? Isso vai acontecer. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Nós estamos há uma semana da fábrica de papel ficar pronta. Mas, antes dela ficar pronta, eu quero fazer uma coisa aqui. Eu já quero gerar demanda de papel. Como que eu vou fazer isso? Aqui na parte de desenvolvimento, na administração do governo, eu vou pegar alguns desses lugares aqui e trocar para arquivos horizontais. Por exemplo, aqui nós vamos precisar de 20 papéis. A gente vai gastar mais dinheiro, mas vai gerar 100 de burocracia a mais. Eu, sinceramente, acho que vale bem a pena. Eu vou trocar isso aqui para isso aqui e isso aqui para isso aqui também. Então, no total aqui, nós vamos precisar de 30 papéis. Salvo engano, cada fábrica de papel, no seu nível inicial, ela produz exatamente 30, não é? Ela produz 40, vai sobrar 10. Mas, nós já vamos gerar uma certa demanda aqui. Então, legal. Repara que minha burocracia já ficou positiva. Por enquanto, né? Nós vamos... Essas fábricas vão... A gente vai perder dinheiro ali no geral, porque nós não temos papel circulando. Mas, a construção aqui da obra do papel fica pronta. E assim que ela fica pronta exatamente aqui, ela já vai ter demanda. O que significa que ela vai tentar contratar gente aqui já para colocar, para gerar papel. Afinal de contas, papel é um produto necessário aqui da nação, né? Pelo menos deveria ser. Ele, pelo menos, deveria estar tentando contratar. Aparentemente, ele não achou ninguém. Eu já queria ter gerado a demanda justamente para a gente conseguir contratar e começar a produzir essas coisas. Galera, agora eu gostaria de te convidar para participar do meu curso do Zero Programador, que é um curso que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade. A ideia desse curso aqui é passar por toda a base da programação e te levar a conhecer também ferramentas e frameworks que são utilizadas muito no mercado de trabalho. Nós vamos aprender muita coisa aqui. Para quem não sabe, eu sou professor universitário, trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004. Tenho muito conteúdo aqui para passar para vocês. Nesse momento, as turmas estão fechadas, mas você pode se inscrever na lista de espera e assim que uma turma nova abrir, você vai ser o primeiro a ficar sabendo aí dessa história. E é bem interessante eu dizer para você o seguinte, vai ter uma turma bem especial agora no final do ano. Então, fica bem de olho se você tem interesse em programação, se você quer entrar nesse mundo, quer adentrar nesse mundo, quer participar desse mundo, quer aprender sobre essas coisas. Cara, esse aqui é um curso excelente para você. Tem muita coisa aqui, eu nunca vi um outro curso que entrega as coisas da maneira que eu vou entregar aqui para vocês, na profundidade que eu entrego, principalmente essas coisas todas juntas em um curso só. Nunca vi mesmo, tá? Nunca vi mesmo. Talvez esteja enganado, talvez tenha algum aí, se vocês conhecerem até, pode deixar aí nos comentários para me contar. Mas eu realmente não conheço nenhum que vai entregar toda essa base para vocês com todas essas ferramentas, tá bom? Além disso, se você quer dar os seus primeiros passos antes de começar o curso, dá uma olhada lá no meu canal de programação, vou deixar todos os links aí na descrição. Inclusive, no canal de programação, eu tenho um curso para iniciantes, onde você vai conseguir desenvolver os seus primeiros programas aí e também testar, né? Ver se programação, será que é para você mesmo? Eu não acho que programação seja para todo mundo, tá, pessoal? Eu acho que qualquer um pode aprender a programar, mas eu não acho que todo mundo vai ser feliz desenvolvendo aplicações e tudo mais. Então, de repente, você quer dar uma testada, quer olhar o que é, como se trata, como viver nessa coisa, dá uma olhada ali nessa playlist para iniciantes aqui, beleza? Legal, pessoal. Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, fiz uma movimentação aqui que pode ser bem interessante. Opa, acunhagem, muito bom, né? Desbloqueamos os serviços bancários sem ter que pesquisar ele. Muito, muito, muito bom. Isso aí muito me interessa, tá? Serviços bancários aqui embaixo, acunhagem, taxa de juros de empréstimo, muito bom. Então, ainda mais que nós temos um empréstimo bem alto, então a gente vai conseguir pegar essa coisa. Mas eu quero mostrar uma coisa que eu fiz para vocês agora e que eu acho que vai render bons frutos. Eu vim aqui nas obras e justamente aqui em Antiópia, eu troquei o nosso serviço de obras para um serviço que vai utilizar mais ferramentas e um pouco mais de ferro. Por quê? Porque eu tenho esses caras disponíveis, tá? Eu tenho esses caras disponíveis. Então, vamos utilizar esse serviço aqui e ficar de olho no nosso dinheiro. Se der uma segurada, vai ser legal, porque nós aumentamos aqui em cinco pontos nossas obras, tá? E eu acho que nós estamos segurando bem até. Então, pode ser que o caminho seja esse. A gente vai subindo devagarzinho ali a nossa indústria de construção aqui, justamente para ter essas pontuações. Nós estamos com seis e onze aqui com a Rússia, né? Interessante. Deixa eu ver como é que está você. Panorama. Você e nossas relações estão ruins. Cara, não tem ninguém que tenha interesse em você. Na verdade, isso aqui eu vejo o seu interesse nas outras pessoas. Interesse em você tem, porque tem uma galera que tem interesse em mim. E só dela ter interesse em mim, na Grã-Colômbia. A Grã-Colômbia também envolve essa região da Venezuela. Olha só quando eu passo o mouse aqui. Quase imperceptível, né? Mas, enfim, dá para ver ali. É interesse em toda essa região aqui. Ah, será que eu deveria atacar esses caras, galera? Para ser muito sincero, eu deveria salvar o jogo. Tentar atacar a Venezuela. E se alguém se envolvesse, a gente dava reload, tá? O mais correto seria fazer isso. Em compensação, eu quero tentar, tá? Eu quero tentar. Quero tentar. Se acontecer qualquer coisa, a gente recua. Paga o que tem que pagar e é isso. Vai ser ruim, mas tudo bem. Vamos fazer isso, tá? Vamos jogar da maneira esperada aqui, galera. Vamos jogar da maneira esperada. Deixa eu adicionar aqui somente... Talvez revogar reivindicação. E adicionar reparto de guerra. Acho que estou ok. Vamos ver. É, olha só. Putz. Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos. Tá bom. O fato dos Estados Unidos se interessarem aqui me incomoda. Estados Unidos costuma meter a mão nessas guerras... Nas guerras aqui do Sul da América. Deixa eu ver se ele está ocupado. Talvez ele esteja ocupado. Deveria ter olhado antes, né? Não, ele não está ocupado. A chance dele meter a mão é grande. Tomara. Do meu lado não vai ser, né? Não tem a menor chance dele vir para o meu lado. That's not good. Como é que é a relação da Venezuela com ele? Deixa eu ver. Tá. A Venezuela só tem boas relações com o Brasil. Só que eu também tenho boas relações com o Brasil. Então, não acho que eles vão... Ah, talvez existe uma chance dele não se meter, vai. Culpa injusta. Norte andino. Não culpado, justamente, vizinho da Amazônia. Pelas investigações pecuárias de Guavier. Temos que conviver juntos ou ignorar. Vai diminuir o padrão de vida. Temos que aprender a viver juntos. Diminuem essa autoridade aí. Eu não quero diminuir mais o padrão de vida da galera ali. Seria bem ruim, tá? Seria bem ruim. Tá. Por enquanto, ninguém se intrometeu. Isso é bem bom. Deixa eu mobilizar esses caras de uma vez por todas e trazer aqui para frente. Deixa eu mobilizar essa outra galera aqui também. E trazer aqui para frente, tá? Vamos fazer isso. Inclusive, faz tempo que eu não olho como que estão os generais desses caras. Mas você está sem comandante. Inclusive, falando nisso. Persistência... Esse cara aqui é bom. Esse cara aqui é melhor ainda. Esse cara aqui é muito bom para ataque. Vamos pegar um cara de defesa agora. Perda de moral. Recuperação de moral. Cara, esse cara aqui é muito bom. Uau! Caramba, esse cara aqui tem defesa. E crueldade. Ah, vou certo. Definitivamente para você. Você fica aí como papel de defender. Deixa eu ver se alguém entrou. Ninguém entrou. Interessantíssimo. Tá? Não vou colocar esses objetivos como primário não. Não quero utilizar essas coisas. Por enquanto, vamos continuar assim. Talvez dê certo, né galera? Talvez dê certo aqui. Tá, Confederação Peru-Bolívia. Realmente. A gente ainda não está nem perto. Como é que está as nossas tréguas? Porque é novembro de 44. Cara, não vai dar tempo. Não vai dar. A gente vai falhar nisso aqui. Nós vamos falhar nisso aqui. Já está em 75%. Subiu muito. Julho de 43. Tem mais de um ano aí. Cara, a gente vai falhar nisso aqui. Isso é ruim demais. Eu poderia tentar melhorar a relação com ele. É impossível, né? Nossa relação já é ruim. Tá, não tem muito o que fazer. É isso. Filho da mãe! Devolver Zúlia. Conquistar. Não sei o que. Ah, não. Estados Unidos abandonou. Ufa, velho. Pelo amor de Deus. Estados Unidos não vai fazer isso, cara. Nossa. Galera do céu. Meu Deus. A Prússia está melhorando a relação comigo, tá? Isso é bom. Vamos melhorar com eles também. Vamos melhorar com eles também. Galera do céu. Juro que... Ia ficar muito ruim. Porque os objetivos que a Venezuela colocou aqui são objetivos muito fortes, tá? São objetivos muito fortes. Eu teria que devolver um monte de tranqueira pra ela e tal. Nossa, que sorte. Tá bom. Ok. Agora ninguém mais vai se desenvolver. De fato vai ter guerra. Mas pelo menos a gente tem condições de ganhar ali. Acho que eu não posso mais adicionar objetivos, né? Exato. Não posso adicionar mais objetivos. Tá bom. Poderia ter incluído ela inteira, mas decidi pegar só um pouco. Pelo menos nossa infâmia ela fica bem tranquilinha, né? Bem sossegada. Tá ok, galera. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos pra guerra. A gente tá fazendo uma grana. Aqui a gente tá fazendo essa grana aí. Eu vou mudar mais o meu setor agora de construção. Vou pranquear esses dois aqui e tentar mudar eles para ferro também. Vamos ver se a gente vai conseguir as armas. Tá faltando bastante ferro. Uau, a gente ficou bem negativo. Tá, não, 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 não. Então isso aqui ficou ruim. Foi o segundo aqui, né? Acho que foi esse segundo aqui que a gente trocou. Vem pra cá. Vamos trocar... Ah, deixa assim. Vamos voltar. Vamos ver se a gente consegue voltar pro positivo. Aqui até volta. Pera, então eu tenho uma ideia. No outro lado, lá em Lima, nós podemos trocar talvez. Uma só. Uma só eu acho que a gente tanca. A batalha tá acontecendo aqui. Pior que nós estamos sendo empurrados, galera. Olha aqui. Que sacanagem. Ah, eu sei por quê. Caramba, eu esqueci completamente disso, galera. Justamente que no orçamento a gente tem que colocar o salário dos militares aqui, cara. Tem que dar uma tunada no salário dos militares, senão não vai. Senão não vai, galera. Caramba, eu esqueci completamente disso. Isso aqui é bem ruim. Isso aqui é uma batalha ofensiva ou defensiva? É uma batalha defensiva e a gente tá perdendo. Ok, só que agora tem uma batalha ofensiva aqui que a vida já muda, né? Ok, vamos dar uma segurada aí. Eventualmente a gente troca pra cá. Isso aqui diminui. Não muito, na verdade. Ah, então isso aqui, na verdade, tá dessa forma por causa de você, né? Vamos voltar pra Campos de Madeira e vamos tentar ficar positivos de novo. Ou talvez eu já tenha zoado a nossa economia. Ela vai demorar um tempo aí pra dar uma restabelecida. Tá, deixa eu vir aqui na parte de desenvolvimento. Nós trocamos de vocês dois. Vou trocar mais um aqui pra aqui os horizontais, porque a nossa burocracia não tá subindo, tá? Vamos fazer essa troca aqui e vamos ver se a gente consegue lidar. Como é que tá com o papel? Devendo 19 papéis. Tá, tá ok. Que dá pra gente lidar com isso aí. Você ficou no... Uh, tá no limite de infraestrutura. Isso é ruim. Nós vamos precisar melhorar um porto aqui. Porto aí é importante. Deixa eu ver como é que tá as obras. A gente tá justamente na mina de ouro. Depois disso vamos fazer o porto. Talvez, inclusive, nossa economia tenha piorado por conta dessa infraestrutura. Vamos ver. Mas aqui a gente tá em... Tá... O que que rolou? Estados Unidos? What? O que você tá fazendo? Uh! Super guerra aqui, cara. Eu não tinha reparado isso aqui. Olha só, galera. A Inglaterra veio pra transformar o Brasil em puppet. E daí a França falou, não, 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 não. Ninguém vai mexer com o Brasil, não. Pra mexer com o Brasil, tem que mexer com nós também. Interessantíssimo isso aí, cara. Interessantíssimo isso aí. Vamos deixar essa guerra aqui acontecer. A gente tá perdendo bastante dinheiro. Mas é o esperado, né? A gente pelo menos tá empurrando bem a galera aqui. Daqui a pouco eu acho que não tem mais muito que eles possam fazer. Ah, como é que tá a questão das pazes. 97. Colocar todos aqui. Vamos ficar de olho nessa porcentagem. A gente já tá pegando todos eles aqui. Não vai acabar? Ok. Invadimos. Daqui a pouco vai ter outra batalha aqui. A gente vai conseguir invadir e tudo mais. Tá ótimo. Estamos em janeiro já de 44. Como é que tá a nossa decisão? Vamos ver. Cara, existe um mundo onde dá pra guerrear ainda com a Bolívia, né? Porque ainda tem o tempo de guerra com a Bolívia. Ainda tem isso. A não ser que de alguma forma eu conseguisse tunar meus soldados. Mas eu não acho que vamos conseguir, tá? Cara, isso aqui vai rolar guerra mesmo, ó. Vai rolar guerra mesmo. A França não vai deixar. A Inglaterra... Mas não tem jeito, né? Pera. A Inglaterra nesse momento tem 188 pontos de frota naval. Quantos pontos você tem, França? 113. É, eu acho que a Inglaterra ganha nos oceanos. Então a França não consegue ajudar muito aqui. E daí esses caras acabam invadindo o Brasil. Eu acho que França e o Brasil perde pra Inglaterra. Eu acho. Vamos ver. Somente por conta da parte... Da parte naval ali. Tá. A gente vai ter que segurar isso aqui por mais um tempo. Até esses caras conseguirem... Resolverem entregar aqui. Vamos ver. Poder definir esses termos aqui pra cessar fogo. Pronto. Propõe uma coisa de paz. Eles vão aceitar. Tá ótimo. Nós... Assim... Temos que gastar esses 36 pontos aqui pra incorporar esse estado. E hoje eu vou aproveitar, inclusive, e fazer o decreto aqui de supressão violenta. Porque vai dar ruim, né? Ué? Não vai precisar? Preciso de 100 de autoridade. Eu não tenho. Então, pera aí. Pera aí que eu preciso liberar essa autoridade. Pra liberar eu vou deixar o café. Beleza? Essa autoridade é muito importante pra gente, galera. Não dá pra ficar sem, não. E daí vamos aqui justamente fazer o decreto. De supressão violenta. O Govier também tá precisando? Por quê? Deixa eu olhar. Ha! Tem 30% de estabilidade aqui em Govier, galera. Tá. Vamos... Arrumar lá. Vamos arrumar isso. Cadê? Ok. Decretos. Desativa esse decreto aqui. Eu quero trocar isso aqui pra supressão violenta. Deus do céu. Cadê? Cadê o decreto? Ok. Se a gente vai em 2, a gente desativa. E agora decreto. Supressão violenta. Coloca lá. Cara, eu não tinha reparado isso. Deixa eu olhar nos outros estados. Se eu preciso incorporar com 12 pontos. Na verdade, nem consigo incorporar. Mas aqui não tem, tá vendo? Aqui tá tranquilo. Aqui já tem instabilidade. Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Tranquilo. Instabilidade. A gente acabou de conquistar, então. Esperado. Tranquilo. Instabilidade. 9 meses pra gente incorporar. Aqui 16 anos pra incorporar com muita instabilidade. Eu preciso colocar aqui também, galera. Vem que só tem 56k de população, né? Acho que tá tranquilo. Tudo bem. Esses caras podem dar trabalho. Vamos lá. 774k de radicais é ruim. Ok. Vamos aqui no orçamento. Deixa eu trazer isso aqui pra cá. E deixa... Vamos lá. E nas obras aqui, deixa eu voltar tudo pra construção de madeira. Pra tentar dar uma estabilizada aqui na nossa dívida, tá? Nesse momento a gente tá perdendo dinheiro e é isso. E... Isso não é o ideal, né? Isso não é o ideal. Eu tenho quase certeza que é por conta do acesso ao mercado aqui de Antioquia. Que é um dos principais pontos que nós temos de produção de coisas. Cara, eu quero subsidiar essa parada aqui. Tá? Subsidiar essa parada aqui justamente pra gente tentar completar a parte de patrocinar o romantismo. A gente não tem muito tempo pra isso. Vamos subsidiar essa parada aqui. Produzir nossos quadros, etc. Esse cara aqui vai perder dinheiro. Mas... Mas é isso. Fábrica de papel aqui também tá perdendo grana, né? A gente precisaria exportar. Talvez. Vamos ver. Tá faltando fábrica de papel, na real. Eu tenho quadros. Finalmente, se eu tentar exportar, tem lugar nenhum que compra. A gente vai perder dinheiro. Não tem jeito. Galera, é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio. E tá rodando guerra aqui mesmo. E os Estados Unidos... O Brasil tá perdendo. E o Brasil tá perdendo e perdendo feio. É, assim, impossível eles segurarem, né? Se a França não chega aqui, eles não conseguem segurar. O problema é que a França tá sendo invadida aqui também. Então, França e Brasil perdem isso aqui. Não acho que eles ganham, não. Igual eu tinha comentado. Vou encerrar. Mais pra vocês vocês comigo. Um abraço do Aca. E até a próxima. Tchau, tchau.